Uma agência das Nações Unidas estima que o número de mortos no deslizamento de terra em Papua, Nova Guiné, já chega a 670. O deslizamento aconteceu em uma aldeia remota no país. Segundo a ONU, cerca de 150 casas foram soterradas. Para dificultar a situação ainda mais, o deslizamento bloqueou as rodovias. Isso é possível chegar à aldeia pelo ar. Os próprios moradores estão escavando a terra junto das autoridades para encontrar as vítimas. Mais uma tragédia pelo mundo, hein?